Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Blood Moon. Lá você encontra diversas cartas e tudo o que você precisa para fechar o seu deck Legacy, Modern e Pauper de todos os formatos. E também estamos com uma incrível promoção no mês de novembro inteiro. Todas as singles estão a 10% de desconto, exatamente 10% de desconto. Basta entrar no site, vocês vão procurar todas as suas cartinhas e vocês vão ganhar o 10% em todas as suas singles, beleza? Então aproveite essa incrível promoção, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de Pauper, desta vez estou jogando até Fractuos, sim, os Fractuos. Fiz uma pequena modificação na minha lista, coloquei um Tree of the Hunt, que tem recapitular. Porque como a gente tem Wind and Wake, acaba milando algumas cartas que não são de criatura, de repente essa interação pode funcionar legal. Assim como Prismatic Strands no side, então talvez eu faça uma loucura aqui. Botar Prismatic no lugar dos Vines, no main deck. É que Vines é tão bom para salvar de respost removals. Eu vou, por enquanto, manter assim. E vamos para a partida. Beleza? Aqui a gente vai ter que moligar, a gente só tem uma land. Tá, a gente tem land suficiente, temos o Leader Stampedia Windway. Eu vou equipar, mas... Minha vontade aqui é tirar o Journey, mas se a gente... Se o oponente fizer alguma criatura que incomode, a gente vai ter que tirá-la do caminho, né? É, não quero tirar a land. Eu vou tirar o Journey, vou ser bem ganancioso aqui. Daí ele faz mana, sei lá, inside-out combo. Quero fazer bichos. Dift Bold, tá? Estamos enfrentando um Burn. Blossoming Sands. O Burn... Ele vai ter que matar os nossos Lords o mais rápido possível. Ele tem bastante removal, né? Para isso. Mas... E ele consegue ir matando a gente com o Thermo. No side ele está melhor posicionado contra a gente, talvez por causa da Marte. É, ele só tinha uma land. Tá, então a gente talvez tenha uma chance aqui. Vamos ver o Seneal Sleeve. Se ele comprar land e fizer Seme Blaze, vai doer. Doer muito. Os nossos bichos tem que chegar a barra 4 para pelo menos dar tempo de... Fugir dos removals dele. Isso aí a gente toma. Se eu comprar um que dá mais 0, mais 1 seria legal. Isso aqui ajuda bastante. Na real foi um bom draw. Então eu vou fazer Lord. Que já vai deixar tudo no 3-3 e vou bater 3. E se ele tentar matar com algum banho, a gente dá... Tree of the Hunts. Que além disso tem recapitular. Ele já tem Rift Bolt e Lava Spy aqui no cemitério. Então o dele já entrou batendo. Tenta dar high. Tenta dar high. Tenta dar high. Tá, ele nem quis continuar. Beleza. Acho que ele pensou mesmo que ele desse high ali e ele não conseguiria ganhar de novo. Sei lá. Talvez a mão dele estivesse muito pesada. Prismagic Strands. Standard Better. Pode ser que pra lá uma mágica que visa a gente, mas acho que não. Manto de Tattoo. Meu Deus, a gente tá com um side legal contra ele. Lead Stampede. Talvez eu tire os dois... Três, na verdade, Lead Stampede. E um Journey contra ele. O que mais? Side Windy, na real, sai também. Dá pra tirar dois dele. E acho que assim fica bom. Eu não quero botar muito esse spell. Eu vou tirar, na real. É, eu vou deixar assim. O ruim é que ele é um barra um e... Esse flanquear só... Só serve quando a gente ataca, né? E a gente... Até vai atacar, mas ele vai ter talvez termo aqui. Míssil pra bloquear um, dois, dois. Daí ele vai pensar duas vezes. Caramba. Apenas uma Land. Será que eu arrisco que nem ele fez? A gente tem dois turnos... Pra comprar... Uma Land. Aí a gente consegue jogar legal. É muito arriscado. Ele que pôs sete, né? Tá bom, eu vou arriscar. Que a nossa mão tá muito boa pra... Se fosse, por exemplo, só uma Floresta ou só uma Planície, eu não equiparia. Não é de jeito nenhum mesmo. Porque esse aqui, pelo menos, garante as duas cores mesmo. Porque a gente compra qualquer terreno. Qualquer terreno seria ótimo. Mesmo um que tenha entre virados. Olha aí. Recompensadíssimo. Tá, agora a gente só tem que sobreviver. Já tomou um Love Spike na cara. Magic é só sorte, às vezes. Mas eu ditado... Eu vou fazer um Lord. E se ele matar, eu passe. Beleza. Tomara que a gente compre uma Land que a gente consegue fazer... Na verdade, eu devia ter feito o Lord verde. Porque a gente tem a Planície, né? Caso a gente compre uma outra Planície. E eu só conseguiria fazer ele e ter mana aberta verde pra fazer isso aqui. Talvez eu devia ter feito um dos dois. Isso foi um erro. Mas... Tudo bem. Se a gente comprar a Floresta, não vai mudar nada. Certo. Talvez baixar esses dois. Mas até ele mata com qualquer coisa. Fazer um Lord passar. Ele tá só com duas na mão. Você vê que ele tem o Rift Bolt. Se ele gastar... Nosso Lord tá de boa. Tá dando na gente. Simblaze. Eita. Então tá, né? Tá. A gente tá com seis e ele não tem mais mão. Vou baixar o Lord. Já que ele não tem carta na mão. E a gente tem seis ainda. Se a gente comprar uma Land... A gente consegue dar uma Jiloclock. Tá. Preciso andar isso aqui... Pra ter Vines of Estudia pra salvar ele. Mas acho que eu tenho que ir pro... Tenho que arriscar... Fazer o Lord mesmo. Tá. Ele comprou... E não baixou. Ou é Land... Ou é... Aquele que dá um de dano... Se já sofreu dano. Tá. Uma na mão e não fez nada. Eu tô com três de vida, né? Se ele tivesse qualquer coisa... Ele já teria feito. Então... Manto de Dator no Lord. Se ele não tiver nada... Talvez é GG. Se ele tiver um High, acabou. Pela setinha... Do jeito que ela ficou... Travada... Deve ter sido com o Seed. E GG! Fractius! Mesmo com... Uma ziquinha básica... Mas... A gente tomou um monte de Burn. Porque esse um de vida aqui... Talvez... Não, não fez diferença. Só se ele tivesse um choque na mão. Mas acho que ele não tinha um choque. Senão ele já teria matado o nosso Lord. E GG então mesmo. Ganhamos aí do Burn. Então... É uma corrida praticamente. Mas a gente tem cartas... Como... A gente tem acesso ao branco, né? O deck é Celestia. A gente tem cartas que ganham bastante vida. A gente também tem... A gente podia ter comprado um Prismatic Strands. Tudo bem que pra recapitular tem que ser uma criatura branca na mesa. Mas a gente tinha isso aqui na mão. Também faltou a mana. Mas aí a gente teria feito... Uma vez. Daí depois a gente baixava esse carinha com certeza. Pra poder prevenir várias vezes. Essa cartinha aqui... Não foi usada no jogo passado. Mas se ele tivesse tentado dar o High no nosso Pichu... A gente teria salvado ele de qualquer maneira. Talvez eu aumente o número de cartas... Deixar só um Vines e dois Zuri... Eu não sei. Porque esse aqui... Como ele Mila, né? Então... Às vezes é... Mais valor que a gente ganha, né? Estilo um Fateless Looting no deck. Mas enfim... Então é isso, galera. Esse foi o nosso Celestia Fractius. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor... Deixe o seu like, o seu joinha aí no vídeo. Que ajuda demais na divulgação. Comenta o que vocês acharam. Comenta em decks que vocês querem que eu traga em breve aí no canal. E também se vocês quiserem montar este deck... Recomendo aí a vocês darem uma olhadinha aí nas lojas patrocinadoras. Dá uma olhada aí... De verdade mesmo nas lojas patrocinadoras. Que isso aí ajuda demais a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. A nossa criação de conteúdo, né? Assim... A gente consegue trazer vídeos pra vocês. E também... A gente ajuda as lojas que acreditam. Na gente... Que isso é bem bacana. Já que a gente consegue fazer disso o nosso trabalho. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um grande abraço, galera. E falou! E aí 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 E aí